Se é o mundo que vai ouvir a nós, que vai morrer Se é o mundo que vai ouvir 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 E vai ouvir Se é o mundo que 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 vai ouvir E vai ouvir E vai ouvir Se é o mundo que vai ouvir E vai ouvir E vai ouvir Se é o mundo que vai ouvir E 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 vai ouvir Amém. 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 Amém 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 Seu que vai brilhar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva. 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 E aí 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 Deus te abençoe a vida Eu tenho o espírito Com as luzes Ele te abençoe a mim 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 O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Amém. Amém. Amém.